Música Hoje eu vim pra te adorar E dizer que tu és meu amor E tu, e tu és meu amor Hoje eu vim pra te adorar Amém Esse teu precioso rio Porra, Senhor, hoje eu vim pra te adorar E dizer que tu és meu amor Que tu és meu amor Hoje eu vim pra te adorar E dizer que tu és meu amor Hoje eu vim pra te adorar Comprimentos com a morte Vamos sair como uma criança E juntar nos seus dedos Como uma mulher que fez Eu amo as anjas do tempo Vou gastar todo o teu tempo Comprimentos com a morte O meu amor E assim eu vim pra te adorar E assim eu vim pra te adorar Comprimento com a morte A mesma vez Voar nas lojas do vento Vou gastar todo o meu tempo Só pra te adorar, Senhor Hoje eu vim pra te adorar E dizer que tu és lindo Lindo, lindo, mais sem dor Hoje eu vou entender a olhar Nesse teu precioso lindo Hoje eu vim pra te adorar E dizer que tu és lindo Lindo, mais sem dor Hoje eu vim pra te adorar E dizer que tu és lindo Eu vim pra te adorar Eu vim pra te adorar Eu vim pra te adorar E dizer que tu és lindo Toda a luz da glória da nossa presa Para engolir o mundo Que vamos me dançar E jogar aos seus pés Como o ano que eu fiz Voar nas lojas do vento Vou gastar todo o meu tempo Onde eu vou deixar o meu tempo Ainda eu vou deixar o meu tempo Não vou deixar o meu tempo E o meu tempo No meu tempo Ele vai me dançar E jogando o meu tempo Agora nós queremos representar, irmãos, esse conjunto, essa banda maravilhosa Que pode aí nos ajudar, né, no superfílio do nosso CD, né, com apenas uma vitória E luto, né, com a sítio e a luta, pai, tem que ser luto O crente só vence, não passa, ele é uma copa Mas graças a Deus que lá do outro lado ele pode cantar luta da vitória Amém? E eu tenho certeza que nessa noite, eu e vocês temos que falar 10 de bênção aqui nessa noite Aleluia! Vamos já começar aqui a apresentar, né, em impactar aqui, né, com nosso irmão Nosso irmão, venceu, 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 venha, venceu, venceu Saitando da sua cidade, vai estar todos ali, né, mudando e oubando ao Senhor Transformando Ação está aqui também Direto, né? Está aqui tal também Está aqui conosco Também amando o Senhor Oh, aleluia Não sei o que eu falei Mas eu não sei o que eu falei Mas eu não sei o que eu falei É muito bom Oh, aleluia Opa! Temos aqui o cabelo contra baixo O Marques Oh, parabéns Tomado seja bem Vamos ver aqui o cantalagem de luz Diga a glória a Deus Também podia deixar aqui, né, irmãos? Ele não sabe que é ator Ele, né? Bastante peguei Aqui em Blas E o nosso produtor Carlinhos A gente nos ajudou O senhor Aqui está o carlinhos O nosso produtor também, irmãos Que nos ajudou Nesses livros E nesses topos Quero te confessar também O meu pai Que está lá na bilheteria Que saiu lá Da nação Igual o progresso Jesus Ah, né? Que foi nas mãos aqui também Dá um abraço a ele Que ele também nos ajudou Ali, irmãos Vamos nos indo até Manaus Para que pudessem E produzirmos Nossas cervezas Né? Maravilha de Deus E também o meu irmão Que foi direto Também nos ajudar Né? Em todas as partes ali O irmão Daniel Que está lá também É... Fazendo a recepção Dos irmãos ali Amém? Vamos Pode agradecer A Deus essa noite? Vamos cantar A última parte Em adoração a ele Ele vai dar um abraço Senhor Vou viver numa ponte Vou sorrir com o que eu gostar Enxogar meus cegos Verde Como a área que eu me fez Por uma dança te acontero Vou cascar no meu tempo Só pra te adorar Só pra te adorar Com o que eu tenho Sua ponte Ouça a minha Onde eu vou me dançar E trocar aos seus pés Como a área que eu me fez Tua a minha Dois Eu vou dar a senhora Eu vou dar a senhora Boa noite! Você pode proxinhar a senhora dessa noite?